Muito além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu. Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu. O mais que as aparências podem demonstrar, Ele me concedeu. Deus me deu a felicidade, de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu um amor de verdade, que não está sujeito às intempéries da vida. Me deu a felicidade, de dentro pra fora, e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade, que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Muito além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu. Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu. Mais que as aparências podem demonstrar, Ele me concedeu. Quem quer essa felicidade pra você? Deus me deu a felicidade, de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu um amor de verdade, que não está sujeito às intempéries da vida. Me deu a felicidade, de dentro pra fora, e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade, que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Deus me deu a felicidade, de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu um amor de verdade, que não está sujeito às intempéries da vida. Me deu a felicidade, de dentro pra fora, e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade, que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar.